Atenção, senhores passageiros. Esta é a última chamada para o trem da estação central. Localize o seu assento. Lembramos que o seu celular deve permanecer em modo silencioso até o desembarque no destino final. Fotos sem flashes e postagens na internet poderão ser realizadas em qualquer momento. Pedimos a gentileza de remover todos os objetos dos corredores por motivos de segurança. Desejamos a todos uma ótima viagem. Atenção, senhores passageiros. Todos a bordo! Todos a bordo! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à nossa estação central. Por favor, tomem os seus assentos, pois a nossa viagem já vai começar. Convidamos você a embarcar numa viagem entre os mais belos e emocionantes clássicos de Natal. Tenham todos uma ótima viagem e um feliz, feliz Natal! Obrigado! São Paulo! O Number One! Elecribe about it! Abertura 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 Amém. 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 Vamos cantar, Jesus nasceu na terra, Ele é Rei. Prepare um lugar nos seus corações O céu irá cantar, o céu irá cantar E toda a criação irá cantar Vamos cantar ao Salvador Os homens cantarão Montanhas e vales, rios e planícies Repetem a canção, repetem a canção Todos cantando alegre som Vamos cantar Jesus nasceu Na terra ele é rei Era uma vez um rei em Portugal chamado John o Quarto Ele amava Deus de todo o seu coração E governava seu país com muita alegria E sempre cumprindo as escrituras Todos os anos ele dava uma grande festa de Natal Reunindo todos os seus amigos das redondezas reais Seus melhores amigos que estavam sempre ao seu lado Chamavam-se John Redding e John Francis Nesta festa algo muito lindo aconteceu O rei então começou a entoar algumas frases de adoração ao nosso rei Jesus E uma melodia começou a surgir junto com seus amigos Eles perceberam instantaneamente que uma linda canção de Natal nasceria ali Ouvindo e adoremos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem, ó filhos com alegres cantos Oh venho, oh filhos Com alegres cantos Sigamos a estrela do céu de Belém Eis que é nascido Cristo, rei da glória Oh venho, adoremos Oh venho, adoremos Oh venho, adoremos Oh rei salvador Oh celestes, pleno de harmonia Unir-vos aos povos Cantai com o Senhor Glórias a Deus Glória das alturas Oh venho, adoremos Oh venho, adoremos Oh venho, adoremos O rei salvador Oh venho, adoremos O rei salvador Oh venho, adoremos O rei salvador Glória a Deus, rendemos por Cristo que ao mundo desceu lá no céu. Oh, para sempre temos Deus conosco, oh bem e adoremos, oh bem e adoremos, oh bem e adoremos. O Rei Salvador nasceu em pobreza, repousando em palhas a Ele entregamos o nosso louvor. Tanto amor nos concorda o amado, oh bem e adoremos, oh bem e adoremos, oh bem e adoremos. O Rei Salvador. Amém. Amém. Hoje é noite de Natal e vocês continuem a trabalhar. Não, 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 não. Senhor, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Amém, Senhor. Capitão, faça alguma coisa. A gente não sabe lavar. Cadê o Deus de vocês? Pede a ajuda do Deus de vocês. Pai, nós aceitamos a tua vontade. Sim, Senhor. Capitão, capitão, esta é a sua chance. Se renda. A salvação só pode ser conseguida por meio dele. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos homens, por meio do qual possamos ser salvos. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Salmos 55, 5. Mas tu, ó Deus, o farás descer à cova da destruição todos aqueles traidores e assassinos, os quais não viverão a metade de seus dias. Mas quanto a mim, porém, confio em ti. Salmos 55. Venham a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, que eu lhe darei descanso. Mateus 11, 28. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo, o poder, que me salva. A minha torre alta. Salmos 18, 2. Olhai para as minhas aflições e perdoai todos os meus pecados. Salmos 25, 18. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. João 14, 6. A graça eterna de Jesus veio me libertar. A mim, tão pobre pecador. Oh, graça sem igual. Oh, graça sem igual. E quando o céu estiver diante do céu, Eu, Jesus, darei louvor e adoração. Por seu eterno amor. Por seu eterno amor. Jesus veio me libertar. Jesus veio me libertar. Oh, graça sem igual. Oh, graça sem igual. Oh, graça sem igual. Jesus, darei louvor e adoração. Por seu eterno amor. Por seu eterno amor. Eu, Jesus, darei louvor e adoração. Oh, graça sem igual. Tchau, tchau. 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 Noite de amor Esplendor Pai ao rosto do reino Jesus Se o Espírito do mundo a Deus Nasce o Senhor Nasce o Senhor Nasce o Senhor Nasce o Senhor Noite de paz Noite de amor Todo homem Em meu redor Entre os astros Que espalhem a luz Belo indicando O menino Jesus Brilha Estrela da Paz Brilha Estrela da Paz A história estranha e fascinante de O Noite Santa começou na França, mas eventualmente em Fez o seu caminho ao redor do mundo Essa canção aparentemente simples Inspirada por o pedido de um religioso Não só se tornaria um dos hinos mais amados de todos os tempos Mas marcaria uma revolução tecnológica que mudaria para sempre A maneira como as pessoas foram introduzidas para a música Em 1847, Placide Coupot Mais conhecido por sua poesia do que a sua frequência à igreja Provavelmente chocado, Placide ficou quando seu líder pediu ao poeta para escrever um poema para o culto de Natal No entanto, o poeta teve a honra de compartilhar seus talentos com a igreja Em um banco empoeirado, viajando por uma estrada esburacada para a capital da França Placide considerou o pedido do seu líder Usando o evangelho de Lucas como seu guia, Coupot se imaginou testemunhando o nascimento de Jesus em Belém Pensamentos de estar presente na noite abençoada o inspirou Até o momento que ele chegou a Paris, Cantique de Noël tinha sido concluída Movido por seu trabalho, Coupot decidiu que Cantique de Noël não era apenas um poema Mas uma canção que necessitava de um mestre em música Não musicalmente inclinado a si mesmo, o poeta se virou para um de seus amigos, Adolf Adams, para obter ajuda O filho de um músico clássico bem conhecido, Adolf havia estudado no Conservatório de Paris Seu talento e fama trouxe solicitações para escrever obras para orquestras e balés de todo o mundo No entanto, as letras que seu amigo lhe deu, Coupot deve ter desafiado o compositor de uma forma diferente de tudo o que recebeu de Londres, Berlim ou São Petersburgo Um homem judaico achou que as palavras de Cantique de Noël representavam um dia que ele não celebrava No entanto, Adam se comprometeu e fez a melodia da música Inicialmente, a música foi aceita na França, mas logo em seguida ela foi totalmente banida John Sullivan Dwight introduziu essa música na América, pois apoiava sua própria visão em relação à escravidão no sul do país Publicou a música em sua revista, traduzida para O Noite Santa Diz a lenda que na véspera de Natal de 1871, no meio de uma luta feroz entre o exército da Alemanha e da França Durante a guerra, um soldado francês de repente pulou da vala enlameada E todos olharam para o homem aparentemente enlouquecido, corajosamente de pé Com nenhuma arma na mão ou ao seu lado, ele ergueu os olhos para os céus e cantou versos da música A história diz que os combates pararam pelas próximas 24 horas No entanto, os homens de ambos os lados obtiveram uma paz temporária em homenagem ao dia de Natal Um professor universitário e ex-químico tiveram uma ideia impossível Usando um novo tipo de gerador, Fensenden falou ao microfone e pela primeira vez na história Uma voz de um homem foi transmitida através de ondas sonoras Operadores de rádio ficaram chocados em navios e proprietários sem fio, espantado com jornais Sentou boquiaberto, como os seus impulsos normais, codificados, ouvindo sobre pequenos alto-falantes Foram interrompidos por um professor a leitura do Evangelho de Lucas Para os poucos que pegou a esta transmissão, deve ter parecido um milagre Ouvir a voz de alguma forma transmitida para os que estão longe Depois de terminar sua recitação do nascimento de Cristo, Fensenden pegou o seu violino e tocou A Noite Santa A primeira canção enviada através de ar, através de ondas de rádio Quando a canção terminou, assim como a transmissão, a música tinha encontrado um novo meio que iria levá-la ao redor do mundo Desde a primeira versão, em um pequeno culto de Natal em 1847 A Noite Santa foi cantada milhões de vezes nas igrejas, em todos os cantos do mundo E desde o momento em que várias pessoas ouviram pela primeira vez tocada no rádio A canção passou a se tornar uma das mais gravadas e tocadas Oh Noite Santa, a noite que mudou o mundo A Dona Santa, a noite que mudou o caminho A efe. A CIDADE NOITION A CIDADE NOITION Oh, noite santa de estrelas cintilantes A linda noite em que Cristo nasceu Veio tirar do mundo o pecado Ele nasceu para as almas tocar Eu ouço o som da terra celebrando É a manhã que vem nascer em nós Homens prostrai Ouvir a voz dos anjos Nasceu, ouvir Nasceu nos corações Nasceu Jesus Nasceu nos corações A noite santa de estrelas cintilantes Diz a linda noite em que Cristo nasceu Veio tirar do mundo o pecado Ele nasceu para as almas tocar Eu ouço o som da terra celebrando É a manhã que vem nascer em nós Eu ouço o som da terra celebrando Nos corações Nasceu Jesus Jesus Nasceu nos corações 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 E quem chegar Em primeiro lugar Garantirá O peru Da ceia de natal Eles estão concentrados E com muita energia Quero ouvir os participantes Meninos Estão prontos Vocês vão comer poeira Vamos ver Quer muito fala Pouco faz Vou comer peru Lembrando de vocês hoje Muito bem crianças Preparem-se Contem comigo Até três Um Dois E Três Valeu Gol Correm Vamos meninos Não vai ser uma alesa não Aparece Chegou o campeão Ex campeão Ex campeão Ex campeão Ex campeão Ex campeão Boa tarde meninas Boa tarde, senhor James Vocês me ajudam a cantar essa música? Yeah Toca o sino pequenino, os sinos vão tocar Como é bom se divertir na corrida de trenó Toca o sino pequenino, os sinos vão tocar Como é bom se divertir na corrida de trenó Pela neve vou, correndo de trenó Aos campos eu irei, com risos cantarei Sinos no colar, pra nos alegrar É bom ir e cantar, a corrida vou ganhar Toca o sino pequenino, os sinos vão tocar Como é bom se divertir na corrida de trenó Toca o sino, toca, toca o sino Se nos vão tocar, como é bom se divertir na corrida de trenó Pela neve vou, correndo de trenó Os campos eu irei, com risos cantarei Sinos no colar, pra nos alegrar É bom ir e cantar, a corrida vou ganhar Toca o sino pequenino, os sinos vão tocar Toca o sino pequenino, os sinos vão tocar Como é bom se divertir na corrida de trenó Toca o sino pequenino, os sinos vão tocar Toca o sino pequenino, os sinos vão tocar Toca o sino pequenino, os sinos vão tocar Toca o sino, toca, toca o sino Toca o sino, toca o sino Com é bom se divertir na corrida de trenó Toca o sino pequenino, os sinos vão tocar Então chegamos na Ucrânia Onde acreditamos que a criação do nosso senhor Nos anuncia boas novas E que a alegria nos motiva a viver cada vez melhor E hoje tem uma revelada Veja o senhor Vamos para um mundo onde a nossa imaginação não tem limites E os nossos corações palpitarão no ritmo da sua emoção E com vocês, o canto dos sinos! Música 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 O que está fazendo aqui? Tirem essa bateria daqui. Montem o cenário rápido. Vamos. Cadê as câmeras? Câmeras. Vamos logo. Cadê o trem? Cadê o trem? Diretor, diretor, desculpa, mas o trem não ficou pronto. É, diretor, e a culpa nem foi nossa. Fizemos o possível. Eu não acredito nisso. Vamos ter que gravar mesmo assim. Fazer o quê? Tá, tudo bem. E você? Tá fazendo o quê aqui? Sai daqui. Onde estão os atores? Atores, por favor, vamos. Rápido, vamos, vamos. Todos na posição. Take 1. 3, 2, 1. Gravando. Não tenho vontade de ir para outro lugar que não seja ali no meu lar. Não quero deixar meus amigos para trás. Conhecer gente nova é chato demais. Olha ali, Tuti! Estamos quase chegando em Nova York! Aquela é a Estátua da Liberdade? Sim! É sim! Viu só como aqui é legal, hein? Não! Aqui é chato! Não! Aqui é chato! Olha, tudo é chato! Como é lindo um louvo! Vamos aproveitar! O desesperado já é Natal Já é Natal Já é Natal Já é Natal Você, menina, não fica assim Vamos nos divertir, hein? O desesperado, o desesperado Não desanime assim Você é esperta, já entenderá Chegamos em Nova York! Chegamos ao Brasil Bem-vindo ao nosso local Então, é Natal Vamos todos celebrar Tudo é novo O melhor ainda está a poder Então, não se esqueça de sorrir De cantar Vamos lá, vamos lá, vamos lá E vamos lá, já é Natal Vamos logo! Taxi! Corta! Próxima cena Contra-regras Posicione em tudo O mais rápido possível Cadê a menina? E a mãe? Vamos, meninas! Vamos começar a gravar Em 3, 2, 1 Gravando! Minha pequena princesa Não se entristeça Vamos fazer novos amigos E teremos uma linda noite de Natal Mas mamãe, quando eu me lembro Já sinto um aperto aqui Mudanças nos trazem coisas novas Estaremos sempre ao seu lado Desejo a você Feliz Natal Brilha o coração E pra longe Todos os problemas se vão Tenha pra você Feliz Natal E cante uma canção E verás que nem distante o mal se vai E de novo estamos aqui Com o tempo que se foi E os bons amigos que nos querem bem Juntem-se a nós também Juntos cada ano estaremos Se Deus permite E que lá do céu A estrela brilha em ti E então terás a grande pensão Do Natal Do Natal Vamos embora Vamos embora Tchau. 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 O Natal já chegou mudando o clima, em todo lugar, vejo as luzes a enfeitar, piscando sem parar, e doces e presentes para dar. O Natal já chegou mudando o clima, pra nos alegrar, e mais perto para ver, são pilandas que estarão enfeitando-a. Os meninos desejam brinquedos, carrinhos e bolas pra se divertir, bonecas que falam que andam e dançam, meninas vão nos pedir, e as mães, as mães aguardam a escola começar. O Natal já chegou mudando o clima, em todo lugar, tem árvore no hotel, no parque tem também, lá fora que resistem esse frio. O Natal já chegou mudando o clima, se nós vamos tocar, precisarão tocar no ouvido, por essa canção do coração. Os meninos desejam brinquedos, carrinhos e bolas pra se divertir, bonecas que falam que andam e dançam, meninas vão nos pedir, e as mães, os pais aguardam a escola começar. O Natal já chegou mudando o clima, pra nos alegrar. Tchau! 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 E então, chegamos a Nova York O frio e a neve Marcam a estação A chegada do Natal No lar De uma adorável família A mesa está posta A lareira está acesa E as velas brilham nas janelas Posso ver rostos bonitos e felizes Por toda a parte O Natal Em algum lugar da minha memória Ele se faz sempre presente Música Música Peguei a minha piqueza 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 Jesus Jesus o filho de Deus Alegria Celebração União Isso é o Natal Ouça-o, é o trem O trem está chegando E todos os nossos irmãos irão se juntar a nós Todos juntos Amando um ao outro Como Deus amou o mundo Que deu seu único filho Por nós Feliz Natal Amém 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 Abertura Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo propósito debaixo do céu Há tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derrubar e tempo de edificar Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de prantear e tempo de dançar Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar Tempo de buscar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de lançar fora Tempo de rasgar e tempo de cozer Tempo de estar calado e tempo de falar Tempo de amar e tempo de odiar Tempo de guerra e tempo de paz Tudo fez formoso em seu tempo Também pôs o mundo no coração do homem Sem que este possa descobrir a obra que Deus fez Desde o princípio até o fim Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar O que é já foi e o que há de ser também já foi A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa Quando se vê, já se foi um século Quando se vê, já são seis horas Quando se vê, já é sexta-feira Quando se vê, já é Natal Sim, o rei nasceu Jesus, o salvador Sim, o rei nasceu O Deus Emmanuel Tem o seu trono lá no céu Ele veio nos salvar Nos unir de novo a Deus Ele veio pra reinar E a nossa história começou Pra sempre Dele eu sou Em que vista está E por onde vou Sim, comigo está O meu salvador Deus Emmanuel E o seu trono lá no céu Ele veio nos salvar Nos unir de novo a Deus Ele veio pra reinar E a nossa história começou E a nossa história começou Pra sempre Dele eu sou Em que vista está E por onde vou E por onde vou E por onde vou Sim, comigo está O meu salvador Deus Emmanuel E o seu trono lá no céu 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 Aleluia, Santo é o Senhor Aleluia, Deus e Manoel Aleluia, Santo é o Senhor Aleluia, Deus e Manoel E a nossa história começou A ser viver eu sou Em cada estação E por onde vou Sem qual vivo está O meu Salvador Se para salvar a humanidade Preciso dar tudo o que tenho É isso que vou fazer Envio meu único filho Para morrer por vocês Porque esse é o valor Que cada um de vocês Tem para mim Que cada um de vocês Obrigado. Sim, o rei nasceu, Jesus, o salvador. Sim, o rei nasceu, o Deus Emmanuel. Deu seu trono lá no céu, Ele veio nos salvar, nos unir de novo a Deus. Ele veio pra reinar. E a nossa história começou, pra sempre dele eu sou. Em que vistas são? E por onde vão? Sim, comigo está o meu salvador, Deus Emmanuel. No seu trono lá no céu, Ele veio nos salvar, nos unir de novo a Deus. Ele veio pra reinar. E a nossa história começou, pra sempre dele eu sou. Em que vistas são? E por onde vão?